Oi meus amores, hoje já é quinta-feira, acabou o 7 de setembro e assim eu já quero agradecer mais uma vez a Bahia Fanfarra, a roupa estava esplêndida viu Lucas e Walter, muito obrigado, todo mundo parabenizando, falou Xandinho, pra luxuosa sua roupa lacrou no 7 de setembro, quero agradecer o Clás que trouxe a roupa, se hospedou lá em casa, levei ele na cidade, pra conhecer os pontos turísticos daqui né, ele amou e levei ele gente, que ele queria comer um sarapatel, a buchada e ele comeu lá o Mocotó, lá do restaurante Sabor Caseiro, na rua Custódio Moraes, 333, tá? Aqui no centro, o telefone de contato lá é o 749804-9441 Camarlene, tá? Obrigado querida, Deus abençoe, quero agradecer também gente, a todo mundo que estava, né, as escolas, todas as escolas estavam bonitas, quero agradecer o meu assessor Joanes, ele que estava comigo lá, me arrumando né, passou a maquiagem top, Joanes, meu amor, muito obrigado, agora ele anda comigo pra cima e pra baixo, mano, ele é meu assessor secretário, ele é tudo e amigo, quero agradecer a Roberta, a Renatinha de Salvador, seu esposo, quero agradecer a minha patrocinadora, que mora lá em São Paulo, a Silvia e seu esposo Mozão, que sempre tá me ajudando aí com os patrocínios, né gente, eles que foram meus patrocinadores, pra mim ter esta roupa belíssima, no 7 de setembro aqui em Xiquixi, e eu vou contar uma história gente, que ontem, é, assim, babada acontece, os imprevistos, né, e eu estava desfilando, e assim, bicha, as pessoas gritando, Xandinho, bicha, aqueles babados, e eu não podia, eu não podia gente, tirar foto, porque tinham jurados, então tinha 3 jurados aqui na avenida, lá na escola César Sama, que eles davam nota, outra ali na Praça da Caldeira, e outra em frente, a Prefeitura, tudo dando a nota, né, de escola, de, de harmonia, oi, mana, e foi muito gostoso, assim, sabe, então assim, eu encerrei meu desfile, não vou mais desfilar, as pessoas falando, Xandinho, não pode parar, porque você lá, que você deu um show, né, e se você ser um desfile, quero agradecer a diretora Gésia, a banda Marcial, o Senhor do Bom Fim, todo mundo, os componentes, baliza, letra, ah, quero agradecer os professores, quero agradecer o Bisorinho, gente, produções, que fez o TikTok aqui, que eu vou contar a história, que eu não gostei da atitude de um moleque, entendeu, porque é babado, esses meninos daqui do Xiqui Xiqui, eles são ousados, não é porque que eu sou gay, que eu vou dar ousadia, bicha, então já vamos entrar no assunto, Mano, tinha tanta gente ontem aqui, no desfile, vou contar logo, babado, mano, eu entrei ali na tenda do TikTok, o Bisorinho Produções, ele me convidou pra mim ir lá ver, e lá só dá jovens, né, e eu fui lá, mas eu, mano, eu tava tão destruída, cansada, 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 morta, que eu tô aqui acabada, porque eu pulei, dei pirueta, sabe, joguei bastão, aqueles babado, né, mano, como vocês já sabem, e aí eu fui no TikTok, só passa funk, né, ainda, eu nem consegui, meus pés tava latejando, tá latejando até agora, só vou me recuperar daqui uns dois dias, porque eu fico só bagaça, e aí, mano, assim que eu entrei, tinha um menino, ele deve ter, assim, uns aproximadamente, deixa eu ver, Oi, uns 13 anos, uma criança, mano, ele pegou assim, me deu um tapa na minha bunda, eu não gostei, eu falei assim, é o que mesmo? Que ousadia que eu dou pra você, garoto, você me respeita, você tá pensando que eu sou essas bichas, que você bate, você faz isso daí, que você pega, eu sou diferente, meu amor, você me respeita, Falei, outra, isso daí que você tá fazendo comigo, é uma agressão, eu posso chamar a polícia agora, e vim aqui, você vai preso, porque eu não gostei, bicha, eu não gostei, porque eu não dou liberdade pra criança, Você tá entendendo o babado? Eu não dou nem liberdade pra homem, sabe? E ele vê que aquela ousadia, mas eu vou encontrar a mãe dele, e eu vou conversar com a mãe dele, que ele é muito ousado, Se ele tem esse costume, de fazer o que tem que fazer com as bichas na cidade, comigo não, meu amor, comigo não funciona dessa forma, né? Aí os amigos dele puxou ele, né? Arrastou ele pra lá, e ainda eu fiquei lá no tal do TikTok, pleníssima, porque eu fui convidada, presença viva, porque a bicha tá estourada, né, querido? E aí, mano, como eu estava muito cansada, com sono, oi, amores, obrigado, e aqui tava outro também, gente, aqui, bem aqui, tinha outro, bem aqui, né, nesse lugar, deixa eu ver, era bem aqui, tava uma mesa com os jurados, pra dar as notas pras bandas, pra tudo, quero parabenizar todas as escolas, gente, tava lindo, E minha escola também, senhora do Bonfim, ô meu amor, ai, mano, não tô conseguindo nem andar, então, mano, é, muito das vezes, a mãe tem um filho, Oi, querido, a mãe tem um filho dentro de casa, mas não sabe como ele é na rua, né? A criança bêbada, bicho, uma criança bêbada, sabe? Falei, gente, acho que a mãe nem sabe disso, né, mas cada um é cada um, e eu não gostei da atitude, eu conheço ele, né, eu não gostei daquilo que ele fez comigo, Mano, porque eu já tava toda quebrada, toda dolorida, o menino veio me dar um tapa na minha bunda, bicha, é uma falta de respeito, Se fosse outra pessoa, lascavamos na cara dele, dava um murro, ah, mano, não é porque que eu sou gay que vai vir pegar aqui não, querido, Primeiro você tem que me respeitar, né, que é babado, deixa eu pegar uma pessoa aqui, sobre o desfile, o que que achou, o que não achou, Que é babado, que o povo tá tudo na ressaca, o povo tá tudo na ressaca, hoje não, né, Ai, mano, eu tô quebrado aqui, não tô aguentando, viu, vamos, ainda a prefeitura tá ali com as bandeiras, E aí, mano, cheguei ali na prefeitura, já quebrado, mano, a bota que eu tava usando, já estava toda embaixo, É, já rasgou tudo, eu falei, eu vou ter, eu tenho que terminar, eu não posso ligar, porque eu tenho que dar meus truques, Porque o jurado estava lá, né, menina, e é tudo no disfarce, né, querida, E aí, mano, e as pessoas, gente, não tem educação na hora do desfile, fica tudo aglomerado assim na avenida, E todo mundo, abre, 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 né, e eu tô com um bastão, e eu rodo esse bastão, E esse bastão, mano, é quando pega numa pessoa, menina machuca, E eu na frente, vou te mostrar aqui agora, Eu toda belíssima, né, com a minha banda marcial, Senhor do Bom Fim, Gente, aquela aglomeração aqui em frente, a prefeitura, a Lás Bandeira ainda tá lá, ó, Representando todos os estados, Aí na hora que eu me apresentei bem aqui, ó, Foi bem aqui nesse ponto que eu lembro, foi bem aqui, E aqui, bem aqui, gente, nesse ponto aqui, E aqui tava aquela aglomeração, e as pessoas estavam pedindo, Afasta, porque tava tudo muito perto de mim, Você afasta, porque eu tenho que ficar muito concentrada, Mano, teve uma roda, Oi, que o bastão escorregou, foi parar pra lá, né, nem sei, Aí meu assessor, Jonas, foi lá e pegou, né, E eu querendo dar minhas piruitas aqui, não podia, Por causa do povo, Então, aonde o bastão pegou, eu quero pedir desculpa pra pessoa, Porque improviso acontece, né, e aconteceu, Então, isso daí serve de lição, pra você não ficar mais perto, Nos próximos desfiles, Eu mesmo não vou desfilar mais, acabou, Aí chegaram em mim e falaram assim, Xandinho, É, se o problema for o dinheiro pra você comprar roupa, Nós dá um jeito, Eu não posso falar dessa pessoa, Porque só quem me ajudou, gente, Foi essas minhas patrocinadoras, De São Paulo, E o teu esposo, E um casal de Salvador, Porque essas roupas é muito, cara, Você viu a luxúria com o meu desfilo? Então, é muito gasto, né, Então, mais uma vez, quero agradecer a ele, Senão, eu não iria desfilar com aquela roupa belíssima, Na lacração, Tá, mana, Agora eu vou me recuperar, Vou descansar, Que eu tô morta, Oi! Mano, eu queria pegar uma pessoa pra falar sobre o desfile, Mas não tem ninguém, Tá, tudo na ressaca o povo ainda, né, Ai, mana, eu tô aqui recuperando, Tá bom? E foi isso que aconteceu, Então, você, boy, Quando você me vê por aí, Você me respeita, Porque eu não sou igual às outras bichas, Tá bom? Eu acredito que nem as outras, Também dá ousadia pra esse macho, Mas tem muito rap, Muito boy, Ousado na cidade, Mano, eu vou passar pela faixa, Porque tem motorista aqui na cidade, Que eles não respeitam, Eles nem sabem que a preferência é do pedestre, Olha lá, Errou! A faixa de pedestre, É pra nós passar, Então, o que acontece? Os motoristas da cidade, Que eu vou gravar um vídeo sobre isso, Eles não respeitam, Que é... Que é o pedestre que tem que, né, Passar, né, Acho que tem muita habilitação, Oi, amores! E é isso, Tá bom? Você gostou? Tô roca! Dá um joinha no canal, Deixa os comentários, E até o próximo vídeo, Porque estava belíssimo, Desfile 7 de setembro, Tchau!